Olá, bem-vindos ao Momento Sei. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre como relacionar processos. O objetivo de relacionar os processos é para que se possa ter um conjunto de referências sobre como se procedeu em diferentes processos, possivelmente com diferentes interessados, mas processos que tratam de matérias semelhantes. Os processos relacionados estão vinculados por se tratarem de assuntos semelhantes, mas continuam independentes na sua tramitação. Diferente da função anexar processo, após anexação não será mais possível incluir ou alterar documentos no processo anexado. Ele para a sua tramitação para pertencer a outro processo. Caso você tenha anexado um processo por engano, esta operação somente poderá ser cancelada pelo administrador do sistema. Entre em contato com o protocolo geral para saber como proceder. Então vamos ver como relacionar processos? Na tela principal do Sei, você deverá clicar em cima do número do processo que você deseja relacionar a outro. A tela do processo será aberta e você precisará selecionar o ícone relacionamentos do processo. Uma tela específica de relacionamentos do processo será aberta. Você deve digitar no campo processo destino o número do processo com o qual você deseja relacionar o processo que você selecionou. Basta você digitar o número. Não é necessário incluir pontos, barras e traços. E depois, clicar em pesquisar. O sistema retornará com o campo tipo preenchido com o tipo do processo. Se as informações estiverem corretas, o número e o tipo de processo, é só clicar em adicionar. E pronto! Na próxima tela, aparecerá a lista com todos os processos que foram relacionados ao seu processo. E você conseguirá vê-los também no lado esquerdo da tela, abaixo da árvore do processo. E dá a opção consultar andamento, sob o título processos relacionados. Para consultar o processo relacionado, é só clicar em cima dele, aqui. Você também pode já iniciar um processo relacionado a partir de outro processo similar. Veja, na tela inicial, clique em cima do número do processo com o qual você deseja criar um processo relacionado. Dentro da tela do processo, clique no ícone iniciar processo relacionado. E a partir daí, é só seguir com a criação do processo conforme abordado no vídeo específico sobre esse tema. Não é simples? Esperamos que essa funcionalidade seja útil para você. Até o próximo Momento Sei!